Aê, esse daí é o canal country dos outros Música E foda-se pra todo o mundo Música E aê, aê, aê Foda-se pra lá E foda-se pra todo o mundo E aê oh Foda-se, foda-se Tone e aí Foda-se, Tone e aí Foda-se, Tone e aí E aê, só tem, só tem, só tem, só tem, só tem Só tem, só tem, só tem, só tem, só tem Só tem esse caralho aqui Só tem se caralho aqui Bote, 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 b Não boto, 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 não boto Foda-se pra lá E foda-se pra todo lado Foda-se, foda-se, Tonei aí E eu Sofia, LA Bota esse caralho aqui Bota no bó Bota esse caralho aqui Bota no bó Bota esse caralho aqui Bota no bó Bota Bota o bó Bota no 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 bó Obrigado.